A 22ª edição do Campeonato Raimundo Lira chegou ao seu final. Em campo, Citricô e Coruatá brigavam pelo título. Antes da bola rolar, o time da Citricô fez uma homenagem ao ex-jogador Leonardo, que faleceu durante uma partida de futebol. Mas com o apito inicial do árbitro Antônio José Lopes Trindade de Souza, as duas equipes foram em busca do gol. E com o jogo bem equilibrado, os jogadores abriram a caixa de ferramentas. E o que não faltou foram as faltas. E os cartões. E as belas defesa também dos goleiros. E foi na cobrança de escanteio que o Citricô abriu o placar com cabeça. Isso mesmo. Cabeça é o nome da fera. Ele bate fazendo 1x0 o Citricô. Perdendo por 1x0, o Coruatá ainda perdeu o Dio. Ficando assim, com o jogador a menos dentro de campo. E não deu outra. O Citricô leva o título de 2015. Agradecer ao Leonardo aí, nosso parceiro. Foi um bom jogo. Foi uma melhor vitória pra nós, né? Só comemorar agora. Quando a gente chegou aqui, a gente foi muito criticado. Mas graças a Deus, a gente saiu com resultado positivo. Foi uma abençoada aí. E fiz essa homenagem pro nosso amigo Leonardo. E essa vitória vai pra todo mundo que acreditou na gente aqui. Com o placar final de 1x0, a equipe do Citricô leva o título. De forma invicta, sem perder para ninguém. Para a comissão técnica e para a diretoria, o time alcançou seu objetivo. Levar o título e a premiação de 5 mil reais. O Citricô sempre chegou na final, mas nunca foi campeão. Está aí de parabéns a todos os jogadores, como vocês viram. Desde o banco, desde o treinador, aí ao fazedor do gol. Está de parabéns a essa equipe de futebol amador, que soube jogar, soube investir e chegamos forte. Esse ano conseguimos com um time bem caseiro, mas um time bem lutador e a prova está aí. Campeão. Campeão e com uma premiação de 5 mil reais. 5 mil reais. Parabéns para o grupo, né? Agradecer muito ao grupo hoje. É campeão! É campeão! É campeão!